A CIDADE NO BRASIL Nossa Senhora, eu ainda não engoli aquele bug bizarro do Nicky e a parada do Merlin tem entrado praticamente no poço, a mão dele, não sei se vocês repararam Tá Ô caramba, eu ainda não me acostumei a mexer com isso Tá, isso aqui é pro Pateta Tem uma casa ali, será que aquela casa ali é do Pateta? Essa casa aqui? Será? Opa, a entrada tá bloqueada Isso aqui Parece uma mesa de fabricar itens De craftar Simpática, o que é pra nós a casa? O que é casa? O que é casa? Tchau 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 Obrigado.